Abra a porta! Chega! Agenda da semana com oferecimento da nossa ração integral mix. A ração que alimenta toda a nossa tropa campeã da vaquejada brasileira e de todas as modalidades onde o cavalo esteja presente, além de toda a nossa cadeia animal. A integral tem sempre uma ração para o seu animal. E em nome também da AgroAnimal 3, loja localizada em Nova Russa, Ceará, à sua disposição agropecuarista. E também em nome de Paulinho Vaqueiro, esse caboclo é bom de verdade! Alô, minha vaqueirama! Está chegando aí a grande vaquejada dos amigos! Décima primeira edição do Parque de Vaquejada Márcio Nogueira, da cidade de Iguatú, no meu estado do Ceará. De 3 a 7 de maio. Portanto, R$ 205 mil na premiação. E a gente lembra para a categoria profissional que serão R$ 100 mil, desse total exclusivamente para os senhores vaqueiros. O primeiro lugar vai levar R$ 30 mil, do segundo ao décimo primeiro, R$ 70 mil. E a inscrição vai custar R$ 2 mil o kit de duas senhas, quatro bois, portanto, bate uma senha. Vamos lá! Vamos conhecer de perto para quem não conhece e vamos participar mais uma vez. Quem já é fã de carteirinha desta festa, onde a boiada faz a diferença, o vaqueiro e criador Anderson Teixeira promove e convida você. O Abre a Porteira vai estar lá conferindo tudinho. Abre a Porteira, Anderson, e manda boi, com fé em Deus. Aí do estado do Ceará nós iremos para o estado do Maranhão, com uma grande festa de gado, onde também, coincidentemente, a boiada vai fazer a diferença. Afinal, onde o Romário Rocha estiver, com certeza teremos uma das melhores boiadas do país. Me refiro aí à vaquejada lá do JS Rocha Arena, JS Rocha, que acontece de 11 a 14, agora de maio. Promoção aí dos meus amigos Romário Rocha e Paulo Neto. Presença confirmada da vaqueirama de todo o Brasil. E dele, a fera João Gomes, ao lado de Fabinho Testado, estarão fazendo as doitadas por lá, em Santa Inês, no estado do Maranhão. O Abre a Porteira vai estar lá conferindo também tudo o que vai rolar neste grande encontro da vaqueirama em maio de 11 a 14. Aí do estado do Maranhão a gente retorna para o estado do Ceará, para a cidade de Granja, onde vai acontecer de 20 a 21, também de maio, a vaquejada inaugural do Parque Nossa Senhora Aparecida. Só que um detalhe, hein? Esta corrida de boi é lá no nosso estilo do pé de mourão. Aquela onde ganha o prêmio aquele vaqueiro que derrubaram o boi mais cedo, mais rápido, né? Com o menor espaço percorrido pelo animal. É um estilo diferente, na verdade foi como começou, né? Foi o início da vaquejada. A gente vai estar mostrando e também explicando dentro do Abre a Porteira para você. Um evento que com certeza vai levar para lá toda a vaqueirama, que continua nesta modalidade que é a raiz da vaquejada, onde teremos as categorias profissional, amador, iniciante, feminino, mirim, num total de 52 mil reais na premiação, eles estarão disputando também com os troféus do evento. Vaquejada do Parque Nossa Senhora Aparecida em Granja tem a promoção aí do grande Geoge Henrique. E você obtém as informações através desse telefone que está no seu vídeo. O Abre a Porteira vai estar lá juntinho com você. Pois muito bem, e agora eu vim aqui prozear um pouquinho, né? Aproveitar esse horário mais quente, aqui uma sombrinha para a gente falar, ou melhor, continuar falando de vaquejada, de cavalo, de vaqueiro. Estou aqui com o Igor, aliás, são dois vaqueiros, né? O Igor, vaqueiro, o Emil, que é vaqueiro da equipe, e Gustavo, que é o futuro vaqueiro, que é filho aqui do meu amigo Igor. Igor, eu estava falando ali nos bastidores, e até a gente comentou aqui também, antes de gravar, do momento pelo qual a Bahia está passando. A Bahia tem toda uma tradição já em vaquejada, né? Vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? Você vê a gente ganhar uma estrutura dessa daqui, que no ano passado a gente ficou encantado. Esse ano os meninos ainda deram mais uma roupagem em alguns detalhes que estavam faltando. Ou seja, a Bahia está bem, a Bahia está comemorando realmente um momento muito feliz, né? De engrandecimento, não só na vaquejada, é bom que se diga, mas também do cavalo, né? E sobre o cavalo eu falo já já, sobre a genética, que também é trazida para cá. Mas queria que você justamente falasse inicialmente aí, como um bom baiano, a felicidade que é estar aí também promovendo o evento, porque não deixa de ser promovido por vocês, por todos os baianos, para o resto do Nordeste e para o Brasil, né, Igor? Isso, Regis. Primeiramente agradecer aqui esse papo e a festa do Parque Gordiano é excepcional. Acho que sem detalhes e sem dúvida não está deixando o vestígio de ponto negativo. Só mesmo admiração. Parabéns à equipe, parabéns a eles que fazem, que é muito trabalho. E muito investimento, né? Isso. E a vocês se deslocar de longe para aqui e vai visitar nós baianos. Ô, rapaz, para a gente é sempre uma felicidade a gente ver justamente isso, né? Porque a gente, Emilio, a gente divulga a vaquejada, a gente ajuda, né? Há mais de 20 anos, 25 anos, a gente dá a nossa cota de contribuição para divulgar a vaquejada, para que ela chegue aos quatro cantos do país e a gente chegar aqui e ver a evolução da vaquejada continuamente na Bahia. De ver você hoje aí feliz da vida, né? Com o Emilio fazendo valer o boi, mas porque está bem montado também no cavalo aí que traz a genética. Meu amigo Jonatas, ó o Rochão por aqui, através do Dom Rochão, né? Que é o seu cavalo hoje campeão, que está aí num momento também, assim como a Bahia, num momento muito bom. Casou a dupla, Emilio e o cavalo. Então, assim, a gente vê essa evolução e vê vocês hoje comemorando também esse valeu boi. É muito bom. Então, eu fico feliz. Não importa que eu rode aí 1.100 quilômetros, mas chegando aqui, vendo essa evolução aí em todos os aspectos, vaquejada, genética, isso pra mim é o que importa, é o que o esporte precisa. É, essa genética do Dom Rochão, do Grupo Pimentel, vem também das mesmas palavras que eu falei do parque, que é extraordinário, é muito inteligente. E eu sou suspeito a falar porque eu sou proprietário. Era bom que o vaqueiro que dissesse o que é a genética e o cavalo, né? Como é que é a história hoje desse jovem animal, Emilio? Fala pra gente aí como é que está aí o coração, essa gratidão a Deus, porque Deus manda realmente o cavalo certo pra mão certa, porque nem todo cavalo se dá com todo vaqueiro, nem todo vaqueiro se dá com todo cavalo. Mas o casamento aí está perfeito e tem conquistado aí grandes prêmios, importantes prêmios numa carreira ainda bem recente desse animal, né? Fala sobre ele aí, Emilio. É isso aí, Gilson. É um cavalo manso, um cavalo completo. E graças a Deus vem me se entrosando aí, dando certo. Agradecer também a equipe, Nena Veículos, que me acolhe e manda ir pra todo lugar, pra Pernambuco, pra onde quiser. E esse cavalo, pra mim hoje, é uma sensação estar nesse animal, do Dom Roxão. Nós fomos até lá na Copa do Dom Roxão, classifiquemos lá e estamos aí. E casa, né? Na casa do pai, né? Na casa do pai, meio de tantas férias lá e graças a Deus nós fomos lá e deu certo. E agora estamos aqui na Bahia, né? Um grande parque, uma estrutura boa. Jorge e Thomas, os amigos mesmo, que sempre estavam comigo. Amigos do Bahia. Amigo meu, estarei pra ele direto, estamos juntos aí. E ele sempre perguntando, rapaz, o que você acha da minha corrida? Eu falei, rapaz, a estrutura é... não tenho o que reclamar, não. E estamos aqui juntos e misturados. Agora, fala mais um pouquinho aí sobre esse xodó aqui dessa férias. Eu topei com ele lá em Serrinha, ele maravilhado. Eu falei, ô rapaz, eu fico feliz, né? Amigo do Pipita, que é meu amigo, meu irmão. Então, eu fico feliz, pô, de saber que Serrinha também desponta como o maior evento. Mas hoje também com criatório, com genética de ponta, feito, tá hoje aí, representando essa equipe campeã, né? Mas fala mais um pouquinho aí sobre... Eu gosto que o João tá escutado de São Paulo também. Sobre essa genética, me fala aí o que mais você conquistou esses últimos dias aí com esse animal. Esse cavalo, nós vem correndo aí, tem aqui, tem na Bahia aqui, tem um circuito de CVV. Ele me ajudou também a ser campeão do circuito de CVV, né? Por ponto corrida. Eu monto nele, tem mais outros carvalos. Na verdade, tem até um roxão aqui, que é o Ruster Roxa, que tá na minha cela também. E derby também, me classificando. Parque das Palmeiras, classiquemo. Ponto de Ouro. Já tem uma agenda bem. Já, já, esse cavalo tem uma agenda bem. É um cavalo completo de tudo. Viagem, cancela e na faixa, bom de verdade. Ele até achou uma proposta esses dias aí, mas ele falou que não tinha nem... Tira esse da cabeça dele. Aí ele falou, rapaz, não vou nem falar, porque eu tenho medo de falar e ficar de pé. Então, é um cavalo que é um cavalo completo e agradecer a Igor também pela confiança, né? Que tem que ter a confiança do patrão pro vaqueiro. Isso aí, meu velho. Que Deus continue te abençoando aí nas pistas. Tomara que a gente se encontre no final do evento, lá na entrega da premiação. Eu só entrevista e não rachar, viu? Logo adiantando aí. Pro Igor também, toda a sorte do mundo. Foi muito boa a prosa. Valeu. Que Deus continue te abençoando. Vamos abrir a porteira. E mandar boi. E mandar boi. Vamos embora. Vou levar queijada, vou mostrar que sobrava e vaqueiro. Correr boi que é valente e ligeiro, com os companheiros e botar boi no chão. Oh, boiada bruta, chegou o rei do morão.